Bom gente, hoje nós vamos ver aqui um magnífico receiver, é impressionante a beleza, o estado, é impressionante a gente encontrar um aparelho nessas condições e a gente já vai vendo aqui o gabinete, aparelho impecável, 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 muito lindo mesmo e vocês vão ver junto comigo aqui, ele tem o gabinete todo em madeira e a gente vai observando o estado em que se encontra aqui, então a gente vê uma madeira que está muito conservada e aqui a parte traseira do gabinete em excelentes condições, então a gente vai vendo aqui, ele tem chave de regulagem de FM para local e mais distante, tem aqui as várias conexões de antena, aqui embaixo a gente vai ver aterramento para tocar discos e entrada e saída DIN para gravador de rolo, até tape decks também, aqui do lado esquerdo tem duas entradas de fono, entrada 1 e 2, uma entrada de auxiliar e dois jogos de entrada e saída para tape deck também, então a gente vê que o aparelho é rico nas conexões, a gente vai ver aqui a antena de AM em excelentes condições, funcionando normal aqui, toda conectada e a gente vai passar para cá então e ver o modelo do aparelho, Akai, não tenho o que falar, o Akai dessa época aqui também é uma fábrica que prezou demais pela qualidade e por isso nós temos um equipamento desse porte até hoje aqui intacto, está aqui o serial Made in Japan, o modelo do aparelho AA1020, nós vamos seguindo aqui, tem uma entrada aqui, uma entrada elétrica para você conectar um outro equipamento seu aqui até 200 watts de consumo e aqui a gente vai ver o cabo de força original, o aparelho que a gente está vendo aqui, ele vai de 110 a 240 volts, 50 a 60 hertz, então o que acontece, ele atende o mundo todo, não tem o que falar, aqui toda a serigrafia impecável também e aqui os dois jogos de caixas acústicas, então dá para 4 caixas acústicas, são duas saídas, dois sistemas A mais B e a gente vê aí um aparelho fantástico mesmo, esse aparelho aceita impedância de 4 a 16 ohms, está certo, sendo que se você conectar 4 caixas tem que ser de 8 ohms acima, está certo, e preferencialmente, e preferencialmente não, e tem que ser também a mesma impedância para as 4 caixas, está certo, para não ter nenhum dano no aparelho. A gente vê ainda aqui no gabinete, essa respiração muito bonita e em perfeito estado também. As laterais do aparelho estão muito impecáveis e estão como saíram de fábrica, a gente pode ver. Eu vou virar o aparelho, vou fazer uma conexão de toca-disco e a gente já volta para fazer uma experiência de áudio com vocês. Bom, já conectei o toca-disco, já está prontinho para a gente fazer os testes, a gente vai testar aqui um CD, o FM e o toca-disco, que são assim os pontos altos aí. Eu vou dar uma mostrada aqui para vocês para vocês, neste manual, este manual é original, é do aparelho mesmo, não é aquelas cópias xerox, e eu vou mostrar aqui a seção, que o pessoal pergunta muito, ele tem 20 watts RMS, isto a 8 ohms de impedância, está certo? Então é um aparelho que tem uma potência bem razoável e a qualidade sonora excepcional. A gente vai passar aqui rapidamente alguns dados aqui para que vocês possam depois, se tiverem interesse, o que muita gente gosta de ver também é que a distorção harmônica em estéreo é menos de 0,5%, e se for em mono, menos de 0,3%, tá certo? Então uma distorção bem pequena, por isso o aparelho demonstra tanta qualidade. Aqui neste manual, a gente vai encontrar todas as descrições aí de funcionamento, de todas as possibilidades que este aparelho proporciona. Está um manual aqui bem completo, mas também ao mesmo tempo bem compacto, ele vem dobrado aí, vai dar basicamente 8 folhas, né, pelas dobraduras. Então aqui vem todas as conexões possíveis, né, aqui as 4 caixas, todas as ligações de antena, conexão de aterramento, a possibilidade de ligar 2 tocadiscos, a possibilidade de ligar 3 tape DX, né, e um outro aqui só na saída também, está um aparelho assim com inúmeros recursos. Eu vou passar agora então para a gente poder terminar essa visualização, esse aparelho que é realmente um show, e eu vou mostrar em detalhes para vocês. eu vou ligar o Power para a gente poder já visualizar painel clássico lindíssimo e que não tem nenhum tipo de dano, né. A gente já vê ali o LED Power aceso, aqui o botão de sintonia, né, botões de filtros para graves, para agudos, aqui a função para as caixas acústicas, sistema A, B ou A mais B, né, lembrando aquela questão da impedância que eu falei para vocês, graves, agudos, né, o volume, o balanço, loudness, estéreo, mono e aqui as seleções para tape 1, 2, fono, né, enfim, tudo que a gente quiser apreciar. Vocês estão vendo, a serigrafia está excepcionalmente boa, é muito lindo mesmo, o aparelho está muito, muito conservado. Eu vou colocar então aqui para a gente ouvir, vou baixar o volume, vou colocar aqui no FM, a gente já vê a luz de estéreo acesa, vou aumentar o volume aqui. Então a gente vai ouvir aqui, ó, canal direito funcionando perfeitamente, canal esquerdo, mesma coisa, excelente mesmo, né. É o som de uma qualidade impressionante. Passar uma estação aí, só para a gente ver que funciona. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então a gente tá vendo aí o estéreo funcionando, o ponteiro de sinal funcionando perfeitamente. Vamos passar aqui para um disco, eu vou colocar aqui, a gente tem possibilidade para dois fonos, estou ligando aqui no fono 2, eu vou baixar aqui, a gente tá vendo um lindo toca disco aqui, eu vou baixar aqui para a gente poder, vamos colocar outra música que dá para visualizar melhor, essa aqui é uma música legal para a gente testar, essa é a entrada fono viu gente, funcionando, beleza também, olha a claridade aí do som, é um receiver de extrema extrema qualidade. Esse é para colecionar mesmo, é para você ter em casa e realmente não se desfazer mais dessa teledura aqui. Vamos colocar então um CD, vamos colocar um CD para a gente poder, eu vou acionar aqui, vou colocar em auxiliar, pronto, para a gente ver que todas as entradas aí funcionando. bem, vamos colocar aqui, vamos lá, vamos colocar depois, vamos lá. Bom gente, está aí apresentado um Akai fantástico, aparelho com muitos recursos para 2 decks, 3 decks, 2 toca-discos, com manual, aparelho que aceita de 4 a 16 ohms de impedância, então dá praticamente qualquer caixa acústica, está aí um show de equipamento. A Akai presenteou a gente com essa maravilha da época, muita qualidade numa tecnologia japonesa. Um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até uma próxima se Deus quiser. Um grande abraço a todos.